o salve galera beleza tô passando rapidamente aqui para fazer um convite para vocês aí amanhã às 4 horas da tarde vai haver um encontro lá no pub aonde o rodrigo trabalha chama de b shop é se localiza no 27 lord ship lane east dialect o postcode de lá é se 228 e w beleza então cola lá com a gente estaremos lá é as 4 horas da tarde sabadão se você tiver de bobeira aqui de londres e quiser colar lá para nós trocar uma ideia e tomar uma gelada estaremos lá presente e um abraço aí a galera que está confirmada lá a presença e nós estamos mais ou menos assim esse final de semana escuta aí vai vendo então é isso aí rapaziada estamos com a cretina amanhã lá presente no b shop as 4 horas da tarde a partir das 4 horas da tarde certo é nóis tamo junto bom final de semana galera galera